Música Disse Jesus, eu sou a luz do mundo Quem crê em mim, vida eterna terá Com sua vida, tem um amor profundo Ainda que esteja, morto viverá Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Disse Jesus, eu estarei contigo Onde andar, filho, eu muito te amei E com meu sangue, porém te limpo E das tribulações, te guardarei Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor, enquanto se pode achar Guardo o que tem, pra que ninguém tome a tua coroa Eu sou a luz do mundo Quem crê em mim, vida eterna terá Com sua vida, tenho amor profundo Ainda que esteja, morto viverá Guardo o que tem pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor enquanto se pode achar Guardo o que tem pra que ninguém tome a tua coroa Busca o Senhor enquanto se pode achar Disse Jesus, eu estarei contigo Onde andar, filho, eu muito te amei E com meu sangue, porém te limpo E das tribulações, te guardarei Guardo o que tem pra que ninguém tome a tua coroa